Presidente, o PDT entende que, de fato, há necessidade de fazer uma discussão da política macro de segurança pública no Brasil. É preciso discutir o sistema prisional, é preciso discutir o sistema de polícia, reorganizar esse sistema que é muito ineficaz pelo modelo de atuação das polícias. O PDT entende que é necessário a ampliação da capacidade de atuação do Poder Judiciário, porque boa parte da impunidade desse Brasil se dá amorosidade da justiça, mas que não tem a ver apenas com a legislação e sim com a atuação, com a capacidade de atuação do Poder Judiciário. O PDT entende que, efetivamente, temos que discutir o financiamento da segurança pública, não há como falarmos em ter efetividade da segurança pública sem prioridade, mas não dá também para negar a necessidade de fazermos debate e ir fechando as janelas da impunidade. Portanto, o PDT é contrário ao requerimento de retirada de pauta, porque entende que, na ausência de um projeto macro para ser debatido nesse plenário, é necessário votarmos os projetos que vão fechando as janelas.